Caldo de batata com cenoura, uma ótima receita pra te aquecer nesses dias frios. Eu vou começar então essa receita com uma panela de pressão, pra facilitar o processo de cozimento dos legumes. Vou ligar o fogo, em fogo médio mesmo, acrescentar um pouquinho de azeite, pode ser aquele fiozinho, um pouquinho mais de fiozinho, né, porque esse fiozinho tá bem lalinho. Eu tenho aqui meia cebola picadinha, tenho uma passada na nossa cebola, vou acrescentar 3 dentinhos de alho picadinho, pra dar uma mexidinha aqui, ó. Hum, eu amo o cheiro de alho, gente. Dei uma adorada no nosso alho, vou acrescentar meio tomate picadinho. E eu tenho um caldo de legumes em tablet, vou dar uma amassadinha pra facilitar e mexer bem. Vamos acrescentar aqui nesse nosso tempero, meio quilo de batata lavadinha, ela tá até com um restinho de água, não tem problema. Uma cenoura grande cortada em pedaços. Vamos acrescentar 1 litro de água nos nossos legumes, é só uma mexidinha. E antes de fechar, eu vou colocar só um pouquinho de pimenta do Reino Unido. Porque eu acho que esses caldos apimentados, levemente apimentados, eles ficam melhores, mas é totalmente a gosto, se você quiser sem pimenta, não tem problema. Eu vou fazer com pimentinha, eu acho que dá um charminho a mais, o que você acha que é ótimo? Com cor. Fechei a nossa panela, a hora que ele começar a fazer o barulhinho de que pegou a pressão, aquele chiadinho, você conta 5 minutos. 5 minutos depois, os nossos legumes já estão bem cozidos, já fiz o testezinho do garfo aqui, ó, estão bem cozidos. Neste momento, nós vamos bater os legumes. Eu vou usar o próprio mixer aqui na panela, mas se você quiser, pode passar por um liquidificador e bater tudo no liquidificador. É que eu acho mais prático assim. Tudo bem batido, já batemos bem os legumes, já virou um caldo mesmo. Nesse momento, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Lembra que na primeira parte eu não coloquei sal, porque acrescentamos o caldo de legumes. Mas agora eu vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de chimichurri também, pra dar um gostinho a massa na nossa receita. Só mexer. E essa parte do tempero, pessoal, ela é totalmente a gosto. Então, se quiser acrescentar, pode pôr o tempero da preferência, o tempero que tem aí em casa. Se não, pode fazer só o de legumes também. Vou ligar então o nosso fogo, o fogo médio, deixar ele dar uma fervidinha, aproximadamente 2 minutos depois que levantar a fervura. Já ferveu, só pra dar mais uma engrossada no nosso caldo. Vou desligar o fogo e acrescentar uma caixinha de creme de leite. Só mexer pra agregar tudo. E tá pronto o nosso caldo de batata. Olha a cremosidade, olha como ele tá com uma cor linda. Tá super saboroso, porque eu já dei uma leve experimentada. Mas pra experimentar esse caldo mesmo, pra provar aqui, ver se tá bom, vou chamar ele, o cara das receitas, né? Cadê esse cara da receita, hein? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Esse cara sou eu. Vamos ver. E aí, você que chegou a hora que já tava tudo pronto, vê se tá bom. Cuidado pra eu não queimar o bico, hein? Só pra bem, tá quente, né? Acabou de fazer, né? Tá bem quente. Nossa, uma delícia. Tá bom, né? Sopinha leve, né? Só batata e quer? Só batata e cenoura. Até pra fazer pra dieta. Pra ver se sua comida tá com os calorinhos. É verdade, é uma ótima opção pra substituir no jantar, nesse friozinho, né? Muito bom, já pode casar. Ah, já posso casar, então. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, até a próxima.